Mesmo que momentaneamente Viramos as costas para o sacrifício feito por Jesus Mateus, essa palavra é dura Mas é essa palavra que salva Glória a Deus! Aleluia! Toda vez que eu e você erramos É como se nós estivemos lá naquele dia E mandassem soltar Barrabás É como se nós prespiríssemos o pecado do que a vida Glória a Deus! É como se nós estivemos preparados para o salário do pecado Toda vez que você peca Você está dizendo para você e para Deus Que você está pronto para assumir as consequências do seu pecado E quais são essas consequências? Morte eterna Meu Deus! Existem três mortes Morte física, morte espiritual e morte eterna E o que o pecado faz? Te mata dos três reis, irmãos Glória! Davi quando ele pecou ele disse assim Que estavam com os teados e que os ossos deles estavam doendo O pecado faz isso O pecado faz isso O pecado ele te aprisiona O pecado é como se fosse uma veia espiritual em seus olhos Para que você não enxergue a verdade Para que você não enxergue o sacrifício que foi feito Mas pelo sangue de Jesus Aleluia! Você vai conseguir enxergar o que ele fez para você Aleluia! Aleluia!